Fala aí galera, tudo beleza? Hoje eu vou falar com vocês sobre uma ferramenta indispensável para você que está começando a sua carreira como programador front-end. Muita gente subestima essa ferramenta porque não sabe usar ou então porque não conhece todo o potencial dela, mas fica comigo aqui nesse vídeo que hoje eu vou falar sobre três coisas que essa ferramenta pode fazer que vão te auxiliar muito no dia a dia quando você estiver codificando. Mas então, que ferramenta é essa? O DevTools ou mais popularmente conhecido como Inspecionador de Alimentos. Mas antes da gente ver na prática essas três dicas que eu vou falar para vocês, o que é o DevTools? De uma forma bem resumida, ele é um conjunto de ferramentas para desenvolvedores web que já estão integradas ao seu navegador. Você não precisa instalar nada mais para isso. Mas então, como é que você faz para acessar o DevTools? Tem duas formas. Ou você pode clicar com o botão direito na página e clicar em inspecionar. ou você pode apertar o F12 no seu teclado. Qual é a diferença de um para o outro? Com o F12, ele vem que vai abrir no Body. Se você quiser procurar algum elemento, você vai precisar fazer de uma forma mais manual. Com o botão direito, você consegue já inspecionar um elemento diretamente. Quero inspecionar esse botão aqui. Então, botão direito, inspecionar. Aqui, já caí direto no botão. Não precisei ficar procurando ele no código que estava renderizado. E agora, como você já sabe como chegar até o DevTools, vamos para as dicas. Primeira dica. Cara, o DevTools é excelente para você poder testar o comportamento responsivo das suas páginas. Então, como é que eu posso verificar? Se você acompanhar aqui, no canto superior esquerdo, tem tipo um desenhozinho de um telefone e um tablet. É só você clicar aqui que ele já muda o layout da página aqui do inspecionador para você poder aqui arrastar para o lado e ir diminuindo ou aumentando o tamanho da sua página. Com isso, você vai poder testar os pontos de quebra que podem ter na sua página e assim poder trabalhar melhor nas suas media queries. E se você não sabe o que é media query, cara, o link vai ficar em algum canto aqui, editor. Bota em algum canto da tela aí. Que é um vídeo muito legal sobre isso. Segunda dica. Você vai poder alterar o conteúdo ou a aparência dos elementos que já estão na sua página sem necessariamente alterar o seu código base. Então, vamos voltar aqui para a tela agora. E uma dica extra, tá, galera? É para a gente poder ter um pouquinho mais de espaço aqui na tela, eu vou mover essa parte do inspecionador aqui para a direita. Só clicar nesses três pontos e... Aqui, ó. Pronto. Está aqui na direita. E assim a gente tem um pouquinho mais de espaço aqui na tela e a gente consegue ver melhor. Então, vamos inspecionar aqui o botão criar conta grátis. Se você ainda não tem conta na DevMedia, aproveita. Clica nesse botão aí. Então, vamos lá, galera. Botão direito, inspecionar. Estamos aqui, ó. Criar conta grátis. Quero alterar esse texto. Para quê? Assine... Agora. Pronto. Alterei o texto. Mas o seu código base, ele continua a mesma coisa. Todas essas alterações que nós estamos fazendo, elas estão somente aqui no navegador. Inclusive, dependendo do que você já estiver fazendo aqui, se você já tiver feito muitas alterações, cuidado para você não atualizar a página. Os estagiários aqui sofrem com isso. Eu já sofri com isso bastante. Está fazendo alguma coisa, apertar F5 e perder tudo que eu tinha feito e tem que fazer de novo. Então, fica ligado. Para você poder testar, ou então mudar a aparência dos elementos, é só você descer um pouquinho aqui na área do CSS. Aqui, vamos tentar trocar a cor desse botão aí, ó. Está aqui, ó. Background. Vamos trocar, botar um verde. Aqui, ó. Botar esse verde aqui. Está bom. Vocês podem ver que os dois botões mudaram de cor. Mas isso é só porque eles estão com a mesma classe, tá? Uma coisa legal também aqui no DevTools, já que a gente está falando de trocar a cor, assim, do botão, é que ele já te dá uma paleta de cores. Vocês viram que eu não precisei pensar em algum hexadecimal, nem nada. À medida que eu vou mexendo aqui, ó, aqui embaixo já vai alterando. Aqui está em hexadecimal, mas se eu clicar aqui, ele vai trocando. RGBA, esse aqui eu não faço ideia do que que seja. Mas nem só de trocar a aparência ou trocar o conteúdo, funciona o DevTools. Vamos partir agora do princípio que você já está usando uma linguagem de programação. Vamos pegar aqui, no caso, o JavaScript, tá? Você escreveu o código, mas você acabou escrevendo o código com o erro. O DevTools te mostra exatamente onde é que está o erro. Como? A mesma coisa. Apertou F12. Vou aqui mudar de novo a posição da minha barrinha, botar ela aqui para baixo e subir. Ó, repara ali em cima que no DevTools tem um menuzinho, ó. Elementos, console, recorder, enfim, muitas outras coisas. Tudo quanto for erro relacionado ao JavaScript vai estar aqui, ó. Console. Vocês podem ver que tem alguns erros, mas eles não são erros do código. É porque eu estou com um bloqueador de anúncios aqui na tela. E, tipo, está bloqueando aqui. Mas se o código realmente tiver erro, eles vão aparecer mais ou menos dessa mesma forma. E o que é legal nisso, cara? Por exemplo, vou pegar esse primeiro aqui, tá? Está vendo aqui, ó? Ele está falando o nome do arquivo. Se eu clicar, ele me leva exatamente para a linha que ele está acusando o erro. E com isso, eu não preciso ficar batendo cabeça procurando o erro no código. Então, essas foram as três dicas que eu quero deixar para vocês hoje. Claro, cara. O DevTools, ele é uma ferramenta gigantesca. Tem muito mais funcionalidade. Então, recomendo que você dê uma consultada. Procure e aprenda a usar isso. E se você ainda não tem, cara, nenhuma conta aqui na DevMedia, pô, cria uma conta. A gente vai deixar um link aqui embaixo, cara, 100% gratuita. Você vai poder começar a dar seus primeiros passos como programador front-end. E o de sempre, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal. E um beijo. E um beijo.